Tanta Amargura Esconde o medo de não acertar Sonhos coloridos destruí Que eu não quero mais lembrar Não vou mais chorar Foi o que decidi Não vou mais sofrer Pra que viver assim? Com imagens da infância Comecei a chorar Daí na caixa das lembranças Lembrei do teu olhar Enchi meus olhos de esperança Comecei a cantar Entrei de vez naquela dança Pra nunca mais voltar Cura-me em minhas lembranças Cura o meu altar Cura-me, sou tua criança Cura-me, cura-me, cura-me Cura-me, cura-me, Senhor Jesus Cura-me, cura-me, cura-me Cura-me, cura-me, Senhor Jesus Com imagens da infância Cura-me, 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 cura-me Cura-me em minhas lembranças, cura o meu altar, cura-me, sou Tua criança, cura-me, 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 Senhor Jesus. Cura-me, 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 Senhor Jesus. Cura-me, 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 Senhor Jesus. Ele cura a sua vida Teu vazamento, o teu corpo A tua história Ele cura nessa hora Ele é o Senhor O Senhor a cura Ele pode todas as coisas O Senhor a cura Ele pode todas as coisas Tudo que sonhei desmoronou Há anos que eu vivo em cavernas E ninguém nunca notou Sorrisos que se foram com a dor Mas eu não vou morrer aqui Deus me prometeu assim Vou clamar até que o céu se abra sobre mim Com teu poder vem me curar Com tua mão cicatrizar Esse coração que chora e sangra Sangra, sangra, sangra sem parar Cura-me, liberta-me, restaura-me, sacia-me Sou completamente teu Senhor Não importa o que a vida me causou Há anos que eu vivo em cavernas E ninguém nunca notou E ninguém nunca notou Sorrisos que se foram com a dor E ninguém nunca notou Mas eu não vou morrer aqui Deus me prometeu assim Vou clamar Vou clamar até que o céu se abra sobre mim O teu poder vem me curar Com tua mão cicatrizar Esse coração que chora e sangra E sangra, sangra, sangra sem parar Cura-me, liberta-me, restaura-me, sacia-me Sou completamente teu Senhor Não importa o que a vida me causou Vou te adorar Vou te adorar, oh Deus Com toda força em mim Troca o meu coração pelo teu Ressuscita-me O teu poder vem me curar Com tua mão cicatrizar Esse coração que chora e sangra E sangra, sangra, sangra sem parar Cura-me, liberta-me, restaura-me, sacia-me Sou completamente teu Senhor Não importa o que a vida me causou Nun importa o que eu Eu vou te adorar, oh Deus Você não importa o que eu É melhor parar de me perguntar Os meus sonhos não revelam a ninguém Todos meus segredos guardados estão no meu coração Me enganei, confiando tanto, entregando a paixão Mas em Deus quebrasse o encanto de uma amarga ilusão Alguém falou que eu não ia ser ninguém Mas Deus mostrou que eu iria muito além Palavras não me fazem mais perder o chão Estrada, estou seguindo em sua direção Alguém falou que eu não ia ser ninguém Mas Deus mostrou que eu iria muito além Palavras não me fazem mais perder o chão Estrada, estou seguindo em sua direção Me enganei, confiando tanto, entregando a paixão Mas em Deus quebrasse o encanto de uma amarga ilusão Alguém falou que eu não ia ser ninguém Mas Deus mostrou que eu iria muito além Palavras não me fazem mais perder o chão Estrada, estou seguindo em sua direção Estrada, estou seguindo em sua direção Alguém falou que eu não ia ser ninguém Mas Deus mostrou que eu iria muito além Todas não me fazem mais perder o chão Estrada, estou seguindo em sua direção Alguém falou que eu não ia ser ninguém Mas Deus mostrou que eu iria muito além Palavras não me fazem mais perder o chão Estrada, estou seguindo em sua direção Estrada, estou seguindo em sua direção Que triste é despertar Ver que é mentira O que dizias saber Que é o final Que triste é ver Como se cura a ferida Quando perdoar é tão difícil E quando esquecer não se consegue Como enfrentar essa vida Quando o coração já é em pedaços Encontra a desilusão E quebra o mundo inteiro Num golpe baixo Nunca imaginei chorar Teu ímã No meio dessa dor Minha força foi minha fé No meu lamento Buscando alento Olhei pro céu Te perdoe Como se cura a ferida Quando perdoar é tão difícil E quando esquecer não se consegue Como se cura a ferida Como enfrentar essa vida Quando o coração já é em pedaços Encontra a desilusão E quebra o mundo inteiro Num golpe baixo Nunca imaginei chorar Teu erro me mostrou Que em Cristo estou segura E sempre poderei contar com Deus Como se cura a ferida Quando perdoar é tão difícil E quando esquecer não se consegue Quando o coração já é em pedaços Encontra a desilusão E quebra o mundo inteiro Num golpe baixo Nunca imaginei chorar Teu engano Quem é quebra o mundo inteiro Se quer quebra o mundo inteiro A430 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 A530 A430 A930 A430 Meus pés pisaram seu, minha mente morreu Angústia me dominou, já não sou nem mais eu Meus olhos buscam teu rosto, onde está o meu Deus? Que ungiu a minha cabeça, me chamou o filho meu Estou no ventre do peixe, o terror me engoliu No mais profundo dos mares, tua mão me cobriu Por mais que eu fuja de tudo, tu me alcançarás A tua unção não me deixa, não me deixa nunca Adorai, eu digo a minha, ao meu grito Aba pai, que quebra minhas correntes, como Adonai, Adonai, tu és meu dono Adorai, eu digo a minha, ao meu grito Aba pai, que quebra minhas correntes, como Adonai, Adonai, tu és meu dono Estou no ventre do peixe, o terror me engoliu No mais profundo dos mares, tua mão me cobriu Por mais que eu fuja de tudo, tu me alcançarás Tua unção não me deixa, não me deixa nunca Adorai, eu digo a minha, ao meu grito Aba pai, que quebra minhas correntes, como Adonai, Adonai, tu és meu dono Adorai, eu digo a minha, ao meu grito Aba pai, que quebra minhas correntes, como Amor, Adonai, Adonai, tu és meu dono Adonai, tu és meu dono Adorai, Adonai, 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 tu és meu dono Adonai, 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 que quebra minhas correntes, como Adonai, Adonai, tu és meu dono Adonai, onde quebra minhas correntes, como Se em meio a uma batalha Alguém me ferir Ou em meio a um deserto Eu me perder Deus vai me surpreender Mais uma vez com seu milagre Ele está comigo Se no mais profundo abismo Eu me encontrar Mesmo assim a tua mão me alcançará E quando a noite me cercar O teu farol vai me guiar Deus está comigo Eu sinto no ar É como o vento a me tocar Passeia comigo Conversa comigo Revela segredos Que só deveria Me põe em seus planos Sou parte dos sonhos Dos sonhos perfeitos Que não falharão Deus está comigo Deus está comigo Eu posso sentir Até as batidas Do seu coração Deus está comigo Eu sinto no ar É como o vento a me tocar Passeia comigo Conversa comigo Revela segredos Que só nele há Me põe em seus planos Sou parte dos sonhos Dos sonhos perfeitos Que não falharão Deus está comigo Eu posso sentir Até as batidas Do seu coração Se no mais profundo abismo Eu me encontrar Mesmo assim a tua Não me alcançará E quando a noite me cercar O teu farol O teu farol vai me guiar Deus está comigo Eu sinto no ar É como o vento a me tocar Passeia comigo Conversa comigo Revela segredos Que só nele há Me põe em seus planos Sou parte dos sonhos Dos sonhos perfeitos Que não falharão Deus está comigo Deus está comigo Eu posso sentir Até as batidas Do seu coração Deus está comigo Eu sinto no ar É como o vento a me tocar Passeia comigo Conversa comigo Revela segredos Que só nele há Me põe em seus planos Sou parte dos sonhos Dos sonhos perfeitos Que não falharão Deus está comigo Eu posso sentir Até as batidas Do seu coração 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 E a terra Não pode calar São testemunhas Propriedades Propriedades Do rei Receia o fôlego Que levará A voz de Deus Igreja Cantai a música Do seu coração Do seu coração Eu sou o som Eu sou o som De muitas águas Vendo sobre ti Igreja Você tem o som Que rasga o céu Eu sou os anjos Adorando Paz Se inclina Pra te ouvir Como um vento Infertuoso Dos quatro cantos Fez soprar O povo É esse Que tem dono E a terra Não pode calar São testemunhas Propriedades Do rei Esse é O fôlego Que levará A voz de Deus Igreja Cantai a música Do seu coração Eu sou o som De muitas águas Vendo sobre ti Igreja Você tem o som Que rasga o céu Eu sou os anjos Adorando Paz Se inclina Pra te ouvir Igreja Eu sou o som Eu sou o som Eu sou o som Que rasga o céu Eu sou o som Eu sou o som Eu sou o som Que vem do céu Que vem do céu Tua grandeza Tua grandeza é sem igual Quem és tu? A terra treme ao teu chamar Quem és tu? Que pagando um preço viu Cristo Morreu em uma cruz Teu nome é Cristo Cristo Do Pai ele desceu Cristo Como homem Como homem Como Deus Cristo Morreu e ressuscitou Cristo É o Cordeiro E o Leão E o Leão Quem és tu? Nada é igual ao teu poder Quem és tu? Todo inimigo está aos teus pés Quem és tu? Que humilde se entregou Por ti Por mim sofreu Seu nome é Cristo Cristo Do Pai ele desceu Cristo Como homem Como Deus Cristo Morreu e ressuscitou Cristo Cristo É o Cordeiro E o Leão E o Leão O Cordeiro Enrolado O Leão Que está reinando O Cordeiro O Cordeiro É o Cordeiro É o Cordeiro É o Cordeiro E o Cordeiro O Cordeiro O Cordeiro O Cordeiro E o Leão É o Cordeiro E o Leão É o Cordeiro É o Cordeiro É o Cordeiro É o Cordeiro Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ela me revelou que chorava e pensava em aborto Ela me revelou que chorava e pensava em morte Ela me revelou que chorava e pensava no cara Sozinha chorava Eu sei como difícil pode ser a dor de quem não fez por merecer Eu sei o que é querer e não poder o que é sonhar com uma criança em meu ventre Falei do sonho que era conceber Contei quantos perdi sem merecer Chorei e implorei em oração Não mate essa criança inocente Ela foi escolhida dentro do teu ventre Eu sou a voz que você nunca ouviu Mamãe, o beijão que nunca te traiu Eu sou e quero ser como você Serei seu maior presente Me deixa nascer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não é tarde para se sonhar O céu ainda é a sua esperança É só olhar no olhar de uma criança No sorriso de uma mãe que deu a luz Não é tarde para se sonhar O céu ainda é a sua esperança É só olhar no olhar de uma criança No sorriso de uma mãe que deu a luz Ouvirei os testemunhos de bravos homens que venceram Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão Ouvirei canções que marcam toda uma geração Não é tarde para se sonhar Não é não Minha força vem de um Deus que faz milagres Minha fé está além do impossível Minha esperança viva está Meu coração não quer parar Pois nunca é tarde Não é tarde para se sonhar Não é tarde para se sonhar O céu ainda é azul A esperança é só olhar no olhar No sorriso de uma mãe que deu a luz Ouvirei os testemunhos de bravos homens que venceram Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão Ouvirei canções que marcam toda uma geração Não é tarde para se sonhar Não é não Minha força vem de um Deus que faz milagres Minha fé está além do impossível Minha esperança viva está Minha esperança viva está Meu coração não quer parar Pois nunca é tarde para se sonhar Minha força vem de um Deus que faz milagres Minha fé está além do impossível Minha esperança viva é um Deus que faz milagres Minha esperança viva está Minha esperança não quer parar Pois nunca é tarde Nunca é tarde Sempre há uma esperança Para aqueles que esperam Firmes nas promessas do Senhor O Deus do impossível Haja o que houver, eu sonharei, seus lindos sonhos me lerei, não desistirei. Minha força vem de um Deus que faz milagres, minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está, meu coração não quer parar, pois nunca é tarde pra sonhar. Minha força vem de um Deus que faz milagres, minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está, meu coração não quer parar, pois nunca é tarde. Não é tarde para se sonhar. Não, 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 não. Obrigada senhora que não me pegue. Não, 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 não. Era um coral de crianças cantando a paz Nos campos do Vietnã Sonhei Nos lábios de todos uma linda canção que dizia No nome de Cristo a consolo e paz Sonhei Fique um deles, Deus, Salmo 23 O Senhor é meu pastor, não temerei a ninguém Orei Por todas as crianças No louvor dos pequeninos A poder contra o inimigo Orei Por todas as crianças Não as impensais, pois delas É o meu reino de amor Era um culto infantil no sertão de Natal Os anjos estavam ali Sonhei Sonhei Depois que as crianças andaram no sol de escaldar Sentaram e foram cantar Sonhei Fique um deles, Deus, Deus, Salmo 23 O Senhor é meu pastor, não temerei a ninguém E entre o irmão dos pequeninos Orei Por todas as crianças No louvor dos pequeninos A poder contra o inimigo Orei Por todas as crianças Não as impensais, pois delas É o meu reino de amor Não as impensais, pois delas Não as impensais, pois delas Onde küssor E o inimigo É o meu reino de amor Comensais, pois delas Comensais, pode dar Mas instais, o amém A vida contra o inimigo Comensais, pois delas Comensais, por todas as crianças Em que as crianças Em queijo Orei por todas as crianças No louvor dos pequeninos A poder contra o inimigo Orei por todas as crianças Não as inversais Pois delas é o meu reino de amor Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias Orei 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 Oide Orei Em não fazer perguntas Que agitem rios Que movam o mar As águas quietas São mais tranquilas Acalmam o espírito Com seu cantar Que está impedindo-me de desejar Ser livre dessa indiferença espiritual É que a tempestade poderá chegar Por um momento assim Não há grande risco para mim Não tenho andado vazio a chorar Mas não caminho sobre as águas Mas se eu volto atrás Como saber o que perdi Depois de haver esperado até aqui Por um momento assim Às vezes há momentos De começar a voar Em meio até morir Por um momento assim Não há grande risco para mim Não tenho andado vazio a chorar Mas não caminho sobre as águas Mas se eu volto atrás Como saber o que perdi Como saber o que perdi Depois de haver esperado até aqui Por um momento assim Por um momento assim Ainda não tem andado Ainda não tem andado Mas não tem andado A amargura esconde A amargura esconde O medo de não acertar Sonhos coloridos destruí Que eu não quero mais lembrar Não vou mais chorar Não vou mais chorar Foi o que decidi Não vou mais sofrer Pra que viver assim Com imagens da infância Comecei a chorar Aí na caixa das lembranças Lembrei do teu olhar Enchi meus olhos de esperança Comecei a cantar Entrei de vez naquela dança Pra nunca mais voltar Cura minhas lembranças Cura o meu altar Cura-me Cura-me Sou tua criança Cura-me 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 Senhor Jesus Cura-me 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 Jesus Com imagens da infância Comecei a chorar Cura-me 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 Cura-me, sou tua criança Cura-me, 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 Senhor Jesus Cura-me, 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 Senhor Jesus Receba a cor agora, aí onde você está No seu corpo, na sua mente O Senhor te cura nessa hora Ele te cura, Ele te cura, Cura-me, Senhor Ele cura a tua vida Teu vazamento, o teu corpo A tua história, Ele cura nessa hora Ele é o Senhor, o Senhor da cura Ele pode todas as coisas Oh Oh A vida me pregou mais uma peça Por essa eu não pude esperar Tudo que sonhei desmoronou Há anos que eu vivo em cavernas E ninguém nunca notou Sorrisos que se foram com a dor Mas eu não vou morrer aqui Deus me prometeu assim Vou clamar até que o céu Se abra sobre mim Com teu poder vem me curar Com tua mão cicatrizar Esse coração que chora e sangra Sangra, sangra sem parar Cura-me, liberta-me Restaura-me, sacia-me Sou completamente teu Senhor Não importa o que a vida me causou Há anos que eu vivo em cavernas Mas se ninguém nunca notou Sorrisos que se foram com a dor Mas eu não vou morrer aqui Deus me prometeu assim Deus me prometeu assim Vou clamar até que o céu Se abra sobre mim O teu poder vem me curar Com tua mão cicatrizar Esse coração que chora e sangra Sangra, sangra, sangra sem parar Cura-me, liberta-me Restaura-me, sacia-me Sou completamente teu Senhor Não importa o que a vida me causou Vou te adorar, ó Deus Com toda força em mim Troca o meu coração pelo teu Ressuscita-me O teu poder vem me curar Vem me curar Com tua mão cicatrizar Esse coração que chora e sangra Sangra, sangra, sangra sem parar Cura-me, liberta-me Restaura-me, sacia-me Sou completamente teu Senhor Não importa o que a vida me causou Não importa a Deus Amém. É melhor parar de me perguntar, os meus sonhos não revelam a ninguém, todos os meus segredos guardados estão no meu coração. Me enganei, confiando tanto, me entregando a paixão, mas em Deus quebra-se o encanto de uma amarga ilusão. Alguém falou que eu não ia ser ninguém, mas Deus mostrou que eu iria muito além. Palavras não me fazem mais perder o chão, estrada, estou seguindo em sua direção. Alguém falou que eu não ia ser ninguém, mas Deus mostrou que eu iria muito além. Palavras não me fazem mais perder o chão, estrada, estou seguindo em sua direção. Palavras não me fazem mais perder o chão, estrada, estou seguindo em sua direção. Alguém falou que eu não ia ser ninguém, mas Deus mostrou que eu iria muito além. Palavras não me fazem mais perder o chão, estrada, estou seguindo em sua direção. Alguém falou que eu não ia ser ninguém, mas Deus mostrou que eu iria muito além. Palavras não me fazem mais perder o chão, estrada, estou seguindo em sua direção. Palavras não me fazem mais perder o chão, estrada, estou seguindo em sua direção. Não me fazem mais perder o chão Estrada, estou seguindo em sua direção Alguém falou que eu não ia ser ninguém Mas Deus mostrou que eu iria muito além Palavras não me fazem mais perder o chão Estrada, estou seguindo em sua direção Oh, 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 oh Que triste é despertar E ver no teu olhar Ver que é mentira O que dizias saber Que é o final Que triste é ver cair Amizade que eu construí Que me guardava Que me alegrava Eu não via Que mentias Como se cura a ferida Quando perdoar é tão difícil E quando esquecer não se consegue Como enfrentar essa vida Quando o coração Já em pedaços Encontrar desilusão E quebra o mundo inteiro Num golpe baixo Nunca imaginei Chorar O meu lamento Buscando alento Olhei pro céu Eu te perdoe Eu te perdoei Eu te perdoe 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 De tudo, tu me alcançarás, a tua unção não me deixar, não me deixar nunca. Adorai, eu digo a minha alma, eu grito, ava pai, que quebra minhas correntes, como Adorai, eu digo a minha alma, eu grito, ava pai, que quebra minhas correntes, como Adorai, Adorai, tu és meu dono. Estou no ventre do peixe, o terror me engoliu, no mais profundo dos mares, tua mão me cobriu, por mais que eu fuja de tudo, tu me alcançarás, a tua unção não me deixar, não me deixar nunca. Adorai, eu digo a minha alma, eu grito, ava pai, que quebra minhas correntes, como a minha alma, eu grito, ava pai, que quebra minhas correntes, como Adorai, eu digo a minha alma, eu grito, ava pai, que quebra minhas correntes, como Adonai, Adonai, Tu és meu dono Adonai, eu digo a minha, ao meu grito Abafai, que quebra minhas correntes, clamo Adonai, Adonai, Tu és meu dono Adonai, Adonai, que quebra minhas correntes, clamo Adonai, Adonai, Tu és meu dono Adonai, Adonai, Tu és meu dono Se em meio a uma batalha alguém me ferir Ou em meio a um deserto eu me perder Deus vai me surpreender Mais uma vez com Seu milagre Ele está comigo Se no mais profundo abismo eu me encontrar Mesmo assim a tua mão me alcançará E quando a noite me cercar O teu farol vai me guiar Deus está comigo, eu sinto o luar É como o vento a me tocar Passeia Passeia comigo, conversa comigo, revela segredos que só leria Me põe em seus planos, sou parte dos sonhos Dos sonhos perfeitos que não falharão Deus está comigo, eu posso sentir Até as batidas do seu coração Até as batidas do seu coração Deus está comigo, eu sinto o luar É como o vento a me tocar É como o vento a me tocar É como o vento a me tocar Passeia comigo, conversa comigo, revela segredos que só leria Me põe em seus planos Me põe em seus planos, sou parte dos sonhos Dos sonhos perfeitos que não falharão Deus está comigo, eu posso sentir Até as batidas do seu coração Se no mais profundo abismo eu me encontrar Mesmo assim a tua não me alcançará E quando a noite me cercar O teu farol vai me guiar Deus está comigo, eu sinto o luar É como o vento a me tocar Passeia comigo, conversa comigo, revela segredos que só leria Me põe em seus planos Me põe em seus planos, sou parte dos sonhos Dos sonhos perfeitos que não falharão Deus está comigo, eu posso sentir Até as batidas do seu coração Deus está comigo, eu sinto o luar É como o vento a me tocar Passeia comigo, conversa comigo Passeia comigo, revela segredos que só leria Me põe em seus planos, sou parte dos sonhos Dos sonhos perfeitos que não falharão Deus está comigo, eu posso sentir Até as batidas do seu coração Então, eu preciso Me põe em seus planos Até as batidas do seu coração Eu posso sentir Como um vento impetuoso dos quatro cantos fez soprar Que povo é esse que tem bom e até não pode calar São testemunhas, propriedades do rei Esse é o fôlego que levará a voz de Deus Como um vento impetuoso dos quatro cantos fez soprar Que povo é esse que tem bom e até não pode calar São testemunhas, propriedades do rei Esse é o fôlego que levará a voz de Deus Igreja, canta e a música